E aí eu decidi fazer uma única pesquisa sobre o Monte Fuji, quem escalou o Monte Fuji, quem escalou? E eu encontrei uma japonesa, professora Junko Tabei, essa professora, ela mostra pra nós que nada é capaz de nos parar quando a gente acredita nos nossos sonhos. Eu fui conhecer a história dela, porque a história dela é algo assim, incrível. Você tem que digitar no Google a história da professora Junko Tabei, e você tem que estudar essa história. Ela queria ser alpinista, uma mulher japonesa, pequenininha, baixinha, professora, formada em letras, pedagogia, o sonho dela era ser uma alpinista. E a professora, ela se inscreveu numa escola de alpinismo, ela foi lá e se inscreveu numa escola. Só que, na primeira vez que ela foi pra montanha, ela foi com um grupo de japoneses homens. E aqueles homens olhavam pra aquela japonesa pequena, e eles ficavam cochichando. Ah, ela vai nos atrasar, ela está nos atrapalhando. E ela ficou ouvindo aquilo, e aquilo foi incomodando a professora. Foi incomodando ela. E ela falava, caramba, mas eu consigo, eu posso ir. Eles não deixaram ela prosseguir com a equipe. Essa professora ficou pra trás, ela ficou no meio do caminho. E ela ficou indignada com aquilo, sabe? Como é que pode? Só porque eu sou mulher? Só por causa da minha idade? Mas eu tenho um sonho, eu quero escalar essa montanha. Até então, mulheres não conseguiram escalar as montanhas. E ela falou, eu vou conseguir. Eu vou montar o meu grupo de alpinismo. Eu vou montar a minha equipe de mulheres. E nós vamos provar que nós somos capazes. Que nós conseguimos, sim, escalar as montanhas. As principais montanhas do mundo. E eu vou escalar essa montanha e eu vou chegar lá no pico. Ela montou o grupo dela. E esse grupo de mulheres escalaram o Monte Fuji. E ela escalou e conseguiu chegar lá. E ela foi notícia no Japão. Notícia. Todo mundo só falava da professora. A professora que conseguiu escalar a montanha. Quando aquela professora conseguiu escalar aquela montanha. Ela adquiriu algo que você vai precisar adquirir na sua vida. Confiança. Acreditar que é possível. Acreditar que você merece. Acreditar que você é capaz de realizar o que você quiser. Acreditar que você pode, sim, superar os desafios. Que você é maior que os seus problemas. Que você tem problemas com qualquer outras pessoas. Mas você veio aqui pra resolver. E você vai resolver um por um dos seus problemas. Cada problema seu, a partir de agora, é questão de honra. De você resolver os seus problemas. A professora, ela decidiu encarar aquele grupo de homens. E ela falou, eu sou maior que os problemas. Eu vou montar o meu grupo de alpinistas. Um grupo de feministas. Um grupo de mulheres que acreditam. Um grupo de mulheres fortes. Mulheres que sonham. Que querem realizar. Que querem deixar a marca. Eu vou realizar esse grupo de mulheres realizadoras. E ela foi lá e montou e escalou a montanha. Só que ela não ficou contente. Destravou nela esse anseio por conquistar. Esse anseio por vitória. Esse anseio por eu sou capaz. Eu vou escalar as principais montanhas do mundo. E ela foi como missão escalando montanhas. Montanhas. E montanhas. Até que ela colocou na agenda dela o Everest. O Everest. E ela pegou o seu grupo de mulheres. E foi para o Everest escalar o Everest. Chegando lá, ela encontrou um outro grupo. De alpinistas. Que decidiram subir aquela montanha naquele dia. Com essas professoras. Com essas mulheres japonesas. E foi virando notícia. E foi ganhando fama. E foi virando história. E foi inspirando outras pessoas. Só que quando chegou lá. Aconteceu uma avalanche. Uma avalanche. Na metade do percurso. Aquela geleira veio abaixo. E encobriu elas. E a professora ficou desacordada. E eles tentando ressuscitar a professora. E ela não voltava. E ela não voltava. E eles tentando. 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 Até que aquela mulher acordou. O grupo todo chorando. O grupo todo já com medo. Que ela viesse a falecer ali. No Everest. Ar rarefeito. Muito gelo. Muito frio. E a professora ali. E a professora ali. Desacordada. E eles tentaram. Tentaram. Até que ela se despertou. Quando ela se despertou. Meio assustada. Sem entender o que estava acontecendo. Ela falou. E aí? Vamos. Vamos continuar a escalada. E todas as pessoas que estavam com ela. Desistiram de escalar. Nós não vamos subir mais. A montanha não está favorável para a escalada. Devemos voltar. Ela falou. Eu não vou voltar. Eu vim aqui para escalar essa montanha. E eu vou escalar essa montanha. Eu sou maior que os meus problemas. E essa mulher se tornou a primeira mulher a escalar o Everest. Ela subiu. Ela escalou. Ela conseguiu. Ela chegou lá no pico do Everest. E fincou aquela bandeira da primeira mulher que chegou lá. Ela se tornou maior que o problema. Ela se tornou maior que o seu medo. Ela se tornou maior que a sua insegurança. Que a sua ansiedade. Ela se tornou maior. Ela se tornou maior. E aí E aí E aí E aí E E aí E aí